Olá, Cassino Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo, são 8h36 da manhã do dia 1º de julho de 2024, o vídeo de organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, também ali o link para a lojinha do canal, tá lembrando o portfólio e todas as operações feitas, abertas no canal, na aba comunidades aqui, tá, e no Instagram do canal, arroba Investir com o Sim. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui não é mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito fechamento de sexta-feira, negativo para o portfólio, volume baixo, tá, acontecimentos a gente tem o PMI industrial da China pelo governo, divulgado em 49,5 em junho como em maio, tá, isso daí deixa eles numa situação de, quando abaixo de 50 ali, contra a ação econômica, tá, então redução na produção, o PMI industrial da União Europeia, aí pela S&P, em 47,3 versus, desculpa, indo de 47,3 para 45,8, ou seja, uma redução aí na força do crescimento, isso daí tudo, indicativos, aquilo que a gente comenta aqui no canal consistentemente, que é o que? A consistência do arrefecimento econômico global, tá. A Zemp confirmando interesse na Subway, foi comentado, se não me engano, pelo Globo, foi dado meio que furo, assim, de que eles estavam negociando, aí a justiça autorizando a venda da Starbucks do Brasil via leilão com prioridade para a Zemp, então aquilo ali andando naquela direção de possível evolução ali na compra da operação aqui da South Rock, já temos a aprovação para exploração da marca, da marca lá fora, então mais um pedaço aí naquele andamento. A Equatorial oferecendo R$67,00 por ação na Sabesp aqui, 10% aproximadamente abaixo do preço de mercado, no leilão para a acionista referência, foi a única a oferecer, a gente falava bastante, tinha bastante conversa ali sobre a EGE e por aí vai, mas foi só a Equatorial que efetivamente entrou no leilão para ser acionista referência da Sabesp na privatização. O PC, Personal Consumption Expenditure nos Estados Unidos, em maio vindo dentro do esperado, o desemprego aqui no Brasil caindo para 7,1% no trimestre finalizado em maio, renovando o recorde de 10 anos, então resiliência econômica nem próximo da gente começar a pensar em algo como recessão aqui no Brasil. E Guatemi saindo do Guatemi São Carlos e vendendo participação do Guatemi Alphaville, se não me engano 18% e 50% era o restante ali que tinha no Guatemi São Carlos, recebendo aí R$205 milhões pela operação. Ativos que eu estou observando mais de perto, com mais um fechamento de sexta-feira, todos, todos, todos do portfólio, dado justamente o pânico ali, que é cada vez mais baseado em bravata, não propriamente em o que vem efetivamente da economia. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, é uma rouba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos na live hoje das 8 às 10 da noite, tirando dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!